A Secretaria Municipal de Educação da cidade de Rolim de Moura organizou uma coletiva para a imprensa hoje pela manhã para poder assim estar esclarecendo tudo que está envolvido na movimentação da troca de alunos de escolas do ensino infantil da cidade de Rolim de Moura. Os esclarecimentos vieram com um pedido de compreensão dos pais em entender que as crianças não ficarão sem vagas para estudar. O município está finalizando essas matrículas hoje, a partir da semana que a gente vai estar reorganizando e às vezes o cenário que nós estamos apresentando hoje pode sofrer uma alteração até o dia 15. E isso, eu sei que os pais estão apressados, principalmente porque eles querem saber onde o meu filho vai estudar. Pais, tenham calma, os seus filhos têm vaga garantida na rede municipal, nós só vamos depois estar comunicando cada um onde ele deve fazer a sua matrícula. Nós estamos aqui com as listagens das crianças, o nome e endereço. O que hoje a legislação fala primeiramente? Que qualquer criança tem direito a vaga escolar, principalmente próximo à sua residência. Então nós também estamos fazendo todo esse direcionamento. A secretária ainda explica o porquê de toda essa mudança e remanejamento dos alunos do ensino infantil. Quem conhece o município sabe que as escolas são pequenas, nós não temos grandes ampliações, nós estamos buscando essas melhorias, porém nós tivemos vários cenários que influenciaram isso. Um deles foi que, em partir de 2015, nós tivemos o reordenamento, que aí as séries iniciais, elas ficam com o município. Então hoje a única escola que está atendendo séries iniciais fora o município é a escola Maria Lira, que é a escola estadual. As demais são todas do município. Nós tínhamos uma decisão judicial que falava que a criança que ela completasse o aniversário até 31 de dezembro daquele ano em curso, com 4 anos, ela poderia entrar no pré-escolar ou com 6 anos naquele ano, ela poderia também entrar no primeiro ano do ensino fundamental. Isso aumentou a demanda de alunos na nossa rede. Então são crianças que a gente não estava na programação, que nós tínhamos antes uma idade de corte até março. E aí, infelizmente, nós tivemos que reorganizar. O município alugou escola, o município vem buscando melhorias. Só que chega um momento que, por mais que você busque todas as melhorias ainda, aperta. E aí, infelizmente, nós temos que fazer o município.